Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou comentar sobre a Cash3 Mellius. Então essa vai ser a ação querida aqui, a gente vai passar um pouquinho sobre os fundamentos. Também vai colocar para vocês, eu vou colocar para vocês, o que mais importa para você investidor e trader da Mellius para abril em diante, para maio em diante, estamos em maio, né? Perdão, certo? Colocando para você desdobramento, follow on, IPO, por que eu trago os pontos gráficos aqui e traçar o norte para essa Cash3 aqui no cenário 2022. Certo, pessoal? Ontem foi super quarta, então estamos com 12,75 de taxa de juros básica, a nossa Selic, e lá nos Estados Unidos o Jeremy Powell colocou os pontos 50 que ele já estava ali comunicando previamente e foi muito brando na sua comunicação para com as próximas reuniões, sendo ponto 50 então o máximo, ponto 75 fora de cogitação e o melhor, né? O, 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 eles vão tentar ali diminuir, tá? Certo? Enxugar o seu balanço de uma maneira bem tranquila, ou seja, a festa continua ainda de liquidez no mercado, pelo menos o cenário mais rock foi apagado para esse mês de maio, pessoal, o que pode e já deve ter fornecido boas compras no dia de ontem, então segura o volume aí por hora. A gente deve ter ali uma quinta-feira e uma sexta-feira laterais, mas as atas, tá? E todos os documentos, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, saem lá entre segunda e terça, principalmente na terça-feira. Então, terça-feira, pessoal, vulgo o dia, deixa eu olhar aqui, é muito importante, terça-feira vulgo o dia 10, é o dia da tendência, tá? É o dia que a gente vai de fato ver como que o mercado vai se posicionar ao longo desse segundo trimestre, já que maio é sempre um mês atabalhado por causa dos resultados e nós tivemos também o J-PAL e a super quarta nossa. Bom, pessoal, o papo de hoje é Cash 3, que não tem muito a ver com curva de juros, muito pelo contrário, tem muito a ver com curva de juros e a gente vai mostrar aqui. Bom, o que é importante a gente saber? Na descrição, pessoal, eu vou deixar um vídeo para vocês das bases da análise técnica, como que você deve montar um gráfico, não olhando para padrão, trade, nada disso, mas quais informações vocês devem ter nesse gráfico, tá? E eu vou deixar na descrição que são informações importantes, como follow-on, desdobramento, IPO, todos os fatos relevantes, dividendos, para vocês marcarem esses pontos nos gráficos, porque os preços tendem a gerar muitas oportunidades para trading ou a travar para quem é investidor de longo prazo, tem uma expectativa coerente. A Melius, pessoal, ela aprovou um desdobramento de 1 para 6 e também teve follow-on, tá? Além do preço de IPO, que eu fiz a pesquisa aqui e já dividi por 6, justamente igual eu dividi por 6 o preço do follow-on. Então, é muito importante ter essas informações certinhas no gráfico, pessoal, porque o follow-on foi aqui aprovado no dia 16 de julho de 2021. Então, follow-on na época, né? 57 reais por ação, né? Imagina se tivesse nesse momento aqui, tá? Então, se ela se capitalizou com o dinheiro de terceiro follow-on primário, logo essa grana não aparece na DRE, não vai aparecer ali como recorrente, tá certo? E é até por isso que quando a gente olha aqui para a DRE, a gente vê um caixa crescente, tá? Sem que o lucro, ou melhor, sem que o lucro exista, certo? Ela foi deficitária no ano de 2021. Tá? Então, você pergunta, por que o caixa dela aumentou? Follow-on, tá? Capitalização de terceiros. Então, é importante saber do follow-on. Mais importante, e aí já entra na parte gráfica, é também saber que ela desdobrou, tá? 1 para 6. Ou seja, a gente tem que dividir o preço do IPO, que foi precificado o IPO por 6, e a gente tem que dividir também o follow-on e qualquer outro follow-on que venha a existir, caso tenha desdobramento posterior, a gente tem que dividir por 6. Então, 57 dividido por 6, pessoal, vocês vão olhar no gráfico que eu vou mostrar, que deu 9,50 ali, por volta de 9,50. Então, o follow-on tá aqui, ó, de quem tá com médio lá no follow-on, entrou follow-on primário. Assim como o IPO, que tocou recentemente, ponto publicado para vocês aqui, aliás, todos os pontos foram devidamente externados para vocês, porque a caixa é popular aqui no canal, apesar de ser canal de dividendos, né? Então, também fiz a divisão por 6 no preço de IPO. Claro, esses três pontos são importantíssimos para a gente, tá? Voltando para os fundamentos, uma empresa que depende muito de atividade econômica, que é aquela barreira de entrada, se você faz aquele estudo do Porter, né? Das forças e fraqueza, SWOT ou FOFA, se for aqui. Em português, ela, quando veio ao mercado, parecia estar num mar azul. Agora, já não sabemos, ou pelo menos eu, Bruno Mazzoli, não tenho muita certeza se é tão difícil assim competir com a Cash3, com a Melius, tá? Se você é fã da companhia, deixe nos comentários como que ela está se desdobrando aí para, de fato, ter menor concorrência, maior margem e mais market share. O importante é que ela fez, sim, a aquisição de um banquinho digital, tá? Então, ela entra agora nesse ramo de instituição financeira. Eu trouxe esse fato relevante para vocês recentemente. Me perdoem, eu não vou trazer aqui nesse vídeo porque eu quero ser mais dinâmico, tá? Mas é recente o fato relevante. Ela entra, então, nesse mercado de crédito, tá? Importante a aquisição para a Cash3, tá? Mas caixa, pessoal, está bombando? Não é pelo resultado operacional. Muito pelo contrário, ela queima a caixa porque ela é deficitária. Então, ela vai ao mercado ali fazer novas aquisições. Isso vai muito, né? A análise da média vai muito para você que gosta da companhia estudar as mensagens da administração, tá? Uma puxada de orelha, pessoal. Olhem a remuneração dos controladores, tá? É alta, sim, mesmo em déficit. Então, não é uma empresa ali para você. Na minha opinião, simplesmente all in, né? Tem que se estudar, sim, porque quando você abre a IPO e tem muito burburinho, como teve na Amelius, né? Primo rico, muita gente envolvida. Tem a opportunity, o fundão está por lá também com 7%. Chama a atenção de concorrentes, tá? Eu acho que porta de entrada, barreira de entrada, perdão, é o mais importante para o setor. É a Amelius hoje diferenciada o suficiente para não ter concorrências? Eu acho que a análise vai muito mais por isso, tá? Conforme nós temos banqueiros centrais, tá? Dando uma de Dovish, tá? Não sendo tão ferrenhos aí no aumento da taxa de juros, pessoal. O que menos importa ou importa menos é a última linha, o lucro líquido. Quanto mais a curva de juros fecha, ou o mundo não vai mais ter forças ali para subir taxa de juros, a gente começa de novo a voltar a olhar para a abertura de contas, tá? EBIT, geração de caixa, crescimento, potencial crescimento e não muito é lucrativa ou não, tá? Eu acho que a gente abriu um hiato em maio para forçar a barra aí de novo em small caps, pessoal. Mas é um hiato, tá? Não é uma reversão de tendência. Eu quero mostrar isso no gráfico já já, tá? Por que eu acho isso? Porque aqui no Brasil nós estamos no fim, provável fim do nosso ciclo de alta de juros. Então pode ter durante o ano de 2022 soluços, compradores ali para suas small caps, tá? Bom para trading, saber esse timing e para longo prazo, pessoal. Cada vez mais que nós chegamos no fim da curva de juros, menos tempo nós temos para acumular a ação. Porque a small cap, quando está em tendência de alta, quando os juros fecham, vocês sabem que ela explode, tá? Então é sim aquela ação que vai ficar ali um, dois anos sem dar o ar da graça. Mas se tem fundamentos, você acredita, barreira de entrada, participação de mercado, crescimento. Se você acredita na Mérios, quando o mercado estiver pró-crescimento, menos preocupação com inflação, mais preocupação com atividade econômica vindo do Banco Central, por exemplo. Corte de juros, bom, você vai ter essa small cap que dormiu durante dois anos, subir 300% em um semestre. Então é importante a fase de acumulação, sem dúvida nenhuma, está sendo 2022 e começou ali a ter bastante exposição a risco e bastante exposição para você acumular a partir da PEC dos precatórios, quando o mercado caiu e caiu muito. Caiu muito, quero dizer o quê, pessoal? 50% para baixo. A Mérios, de um ano para cá, tá? O IPO subiu para chuchu, nós chegamos a ter aqui muito mais do que 100% de retorno, tá? De maio até julho. Quando nós tivemos em julho, o nosso juros abrindo. Bom, juros abriu, Mérios caiu, certo? Sem dúvida nenhuma, tá? Quando nós tivemos aqui o juros se mantendo, tá? Se mantendo, a Mérios, não vou dizer para vocês que se manteve, mas já diminuiu a intensidade da queda. Então veja que o juros, de um ano para cá, sobe 32%. Os ETFs, Trig 11 e Small 11, caem 20% para o Small 11, 12% para o Trig 11 e a Mérios, 70% de queda. Por isso que, por volta ali, vou dizer para vocês, PEC dos precatórios começou a apertar em setembro, outubro. Então, nessa fase aqui, já começou o período de acumulação para longo prazo. Você está ganhando dinheiro? Não está ganhando dinheiro, mas você está acumulando a preços próximos. Um dos homens a mês, quem é simples e mortal, então é fase de acumulação. Por quê? Aqui, pessoal, são dois, três meses de subidas de 50%, 60%. Então, Small Cap é rápida, é ligeira, só que nós não temos condições macroeconômicas ainda, apontando para elas. Nós temos a acomodação da curva de juros, alta ainda. Estou falando aí de 1% ao mês, pessoal. 12,75% no valor nominal aqui estão os nossos juros. Então, não é favorável o ambiente para Small Cap, mas também já não é mais a queda, porque o preço, 70% de queda, já está incluindo aqui uma Selic nas alturas. Eu acho que as novidades para baixo, se vierem, pessoal, é fiscal. É alguma pedalada fiscal por ali, está certo? Ou a gente não conseguir controlar a inflação, ou seja, petróleo. A gente não conseguir controlar o petróleo. O petróleo não ficar ali entre os 110, 100, que é o cenário do BC para manter a taxa de juros. A 12,75%, 13,25%. Eu acho que vai ser essa a comunicação da ata terça-feira que vem. Inclusive, terça-feira que vem, o dia mais importante do mês, na minha opinião. Tá bom, pessoal? Principalmente para as ações de crescimento. Então, é importante colocar esse estudo para vocês e eu estou compartilhando sempre. Curva de juros, crescimento. Curva de juros, crescimento, pessoal. É isso que está fazendo o preço, não necessariamente os fundamentos. No gráfico, vou tentar explicar para vocês como que eu chego nesses pontos do IPO, do follow-on, desdobramento. Pesquisa no Google, pessoal. Cash 3, desdobramento, split. Cash 3, IPO, preço. Cash 3, follow-on, preço. Vocês vão chegar nos preços, como ela teve um desdobramento de 6 para 1, tá? Logo, a gente tem que dividir o preço de IPO e o preço do follow-on por 6. Por quê? O desdobramento veio posterior. Se o desdobramento viesse antes, anterior ao follow-on, tá? Não poderia ser anterior ao IPO. O follow-on não precisaria, então, ser dividido por 6. Tá? Como veio posterior, divide por 6. Então, chegamos aqui. Qual que é o alvo máximo, pessoal, da cash? É o follow-on. É onde tem mais volume. Onde teve mais interesse. Tá certo? Quais foram os pontos durante a queda? Nós falamos de todos eles aqui para vocês. Tá? E os preços, conforme a gente foi acompanhando, pactos precatórios, curva de juros, foi empurrando. Utilizou para trading? Sim. O que era suporte vira resistência. Tá? E ela está dançando nos nossos pontos. Agora, ela bateu aqui no 1,71. Tem também 1,66 e 1,56. Preços de follow-on importantes ali do começo das negociações. Tá? Qual que é o alvo para o curtíssimo prazo, então? 2,49. Quanto que a cash 3 tem subido nas suas tendências de alta durante... Nos seus fluxos de alta durante a queda. Vou colocar para vocês aqui as principais altas. Tá? Muito bem. Vocês têm aqui um pouquinho também de simetria, de similaridade. 59%. 57,5%. 53%. De 1 real a 3 reais. Então, para mim, é batata que ela tem potencial para subir. Tá? 53, 50% a 60. Tá? Isso daria aqui de 2,49. Tá? Até... Vamos pôr aqui 60%. Até 2,70. Mais ou menos essa região que eu estarei de olho para observar essa alta. Reversão de tendência? Não, pessoal. Porque, de novo, não tem um cenário base que essa curva de juros, a laranjinha lá de cima, vai fazer isso aqui. Ops. Deixa eu trocar só de ferramenta. Que ela vai fechar. Não é meu cenário base que ela vai fechar. Tá certo? É o meu cenário base que ela vai ficar. Lateral. Tá? Ficando lateral, nós também, aqui nas small caps, devemos ficar, trabalhar 2022 em um range, que a Faria Lima chama, em uma lateralização. Tá? Qual lateralização é essa, pessoal? Bom, IPO é uma grande ponto de compra, sem dúvida nenhuma. Tá certo? E 2,49, 3,11, 3,18, tá? 3,76, 3,91. Aqui é a região onde eu espero, tá? E tem o meu cenário base para 2022. Tá? Basicamente isso. Não tenho fundamentos por hora para dizer que a gente pode romper os 3,76. Errei, pessoal. 5,16, 6,44. E o grande defensor das vendas vai ser o follow-on. 9,50. 8,22. Tá? Então, o cenário base está aqui. É um bom momento maio de compras nessa análise minha. E eu termino com o fluxo de venda. Como que eu também estava esperando o fim das quedas aqui em 1,70. 1,60. Por quê, pessoal? O primeiro movimento de baixa está aqui em cima. Máxima, a mínima. Deixa eu trocar de gráfico aqui. Máxima, mínima. Vejam aqui que nós caímos 60%. Igual a Cogna. Tá? Depois, eu projeto de novo. Tá? Esse 60% para baixo. Máxima, mínima. Chegamos a 3,27. Fizemos 3,27. Chegamos a um fundo. E subimos. Opa, projeta 60% a partir dessa queda aqui agora. 1,77. Tá? Então, de 60 em 60. Tá? Aproximado. Nunca é perfeito, né? Aqui foi 59,90. Tá? E recentemente, nós tivemos aí 61%. Então, 3 quedas consecutivas de 60, 60 e 60. Certo, pessoal? Tá pessimista? Bruno, errou. Tá? O que a gente vai esperar, então? Então, mesmo os pessimistas têm que esperar uma alta. Na minha opinião, tem que esperar uma alta. Porque foi fim de demanda de venda. Espera uma alta de quanto? Também de 50 a 60%. Certo? Finalizando nessa região aqui. E aí, a partir dessa região no X, você vai plotar mais 60% de queda. Certo, pessoal? Daria aqui, colocando para o futuro, né? Vamos supor, vai entre R$1,10, R$1,15 aproximadamente. Tá? Vou pôr um pouquinho mais para cima aqui. É isso aí. R$1,23, R$1,25. Beleza? Dessa maneira, a gente trabalha oferta e demanda no gráfico. Certo? Sem utilizar análise técnica para qualquer outra coisa. A não ser acompanhar quem comprou. Comprou quanto? Quem vendeu? Vendeu quanto? Tá? Esse é o estudo, então, da Amelius. Pessoal, espero ter ajudado vocês nos pontos. Ao decifrar os alvos e etc. Utilizando informações importantes. IPO, follow on, desdobramento. Na descrição, eu deixo um link de um vídeo básico aí. Dos pontos de análise técnica que vocês podem achar. Em todos os ativos que são ações, são empresas. Certo? Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.